Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já chega deixando aquele like pra fortalecer, eu vejo que muita gente que nos acompanha acaba se esquecendo de deixar like e não se inscrevendo. É totalmente grátis clicar nesse botãozinho vermelho aqui e se inscrever. Ó, tô com o meu logo antigo, esse porco malvadão tomando um chope. Antes era que é Palmeiras, tô com a camisa da Coca, antiga também. Hoje em dia é tudo muito mais atualizado, né? Falando em atualização, temos uma atualização aqui, uma bomba sobre Gustavo Scarpa que vem lá do Portal Gual, através do Tiago Fernandes e da Raíssa Simplício. Eu acompanho esses dois setoristas, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, por achar válido a gente debater sobre isso aqui, né? Segundo esses dois jornalistas, Gustavo Scarpa teria avisado a diretoria que pretende deixar o Palmeiras no fim do seu vínculo de dezembro de 2022 aqui. Segundo esse mesmo portal, Botafogo e Flamengo já procuram o staff do atleta a fim de assinar um pré-contrato agora no meio do ano. Ele tinha esse mesmo problema que o Deverson, o mesmo problema que o... Não, o Deverson ainda já acabava o contrato dele no meio do ano, né? Mesmo problema do Marcos Rocha que acabou renovando. E aí, então, segundo o Gual, uma bomba. Gustavo Scarpa teria avisado a diretoria do Palmeiras, que só vai ficar no Palmeiras até esse ano. Não quer renovar com o Verdão. Será que ele vislumbra um futebol europeu? Será que ele vai atuar aí num time do Rio de Janeiro, onde ele já jogou? Será que ele vai parar de jogar bola e se dedicar ao canal? O canal do Scarpinha? Será que ele vai ficar fazendo cubo mágico, andando de skate? Eu não sei. Eu sei que realmente faz sentido essa matéria, porque, segundo uma informação, uma fonte minha de dentro do clube, disse que as tratativas de negociação com o Scarpa não estão evoluindo. Não quis detalhar os acordos que estão sendo colocados à mesa, mas parece que o Scarpa não está muito a fim de renovar com o Palmeiras. Claro que isso pode mudar a qualquer instante. O Palmeiras quer contar com o atleta, vai depender do Gustavo Scarpa querer aceitar a proposta do Palmeiras e ficar no Verdão ou não. Agora, um outro tema aqui bem importante, que o Vene Casagrande, setorista do Flamengo, publicou que a mãe do Pedro chorou muito no Maracanã ontem, após, novamente, o seu filho, o centroavante do Flamengo, não ter oportunidades. Ontem ele ficou novamente no banco. Falaram que hoje, no treinamento, ele fez seis gols no treino. Vem jogando muita bola nos treinamentos e não tendo oportunidades. E aí parece até que ele estaria começando a ficar insatisfeito. Por que eu estou falando isso? Porque, Pedro, só depende de você, meu filho. Faz um inferninho aí dentro do Flamengo e a proposta para trazer você está aberta. A janela de transferências para o futebol europeu e futebol internacional, sul-americano, está fechada. Mas para o futebol brasileiro, não. Se você não fizer sete jogos no Flamengo no Campeonato Brasileiro, certamente você teria espaços aqui no Palmeiras, tá? Inclusive, o Mauro César, jornalista, ele que é flamenguista e sente sempre a dor, postou lá. A mãe do jogador chorava quando ele era reserva na Itália, então atleta na Fiorentina. Então, os flamenguistas não estão gostando dessa... dessa lamentação e dessa polêmica toda envolvendo o Pedro, que nunca joga no clube do Rio de Janeiro, né? Para finalizar, o Fernando, então, foi apresentado pelo Red Bull Salzburg da Áustria e, com isso, o Palmeiras deve receber cerca de 4 milhões e meio de reais pela negociação do atleta de 15% da transação dos direitos econômicos que o Palmeiras vendeu o Fernando lá para o Shakhtar do Onesco, né? Falei sobre isso, inclusive, na semana passada. Falei em primeira mão aqui que o Fernando estaria sendo negociado com o Red Bull. E, por último, aqui agora, sobre o João Paulo Sampaio. Também falei ontem aqui em primeira mão, em conversas com os setoristas do Bahia, o João Paulo Sampaio recebeu uma proposta aí para integrar essa nova gestão do Bahia junto com o Grupo Síria aí. Porém, eu espero que ele mantenha-se aqui no Palmeiras, porque ele é muito importante para o nosso verdão, principalmente na ascensão da categoria de base para o profissional. É isso aí, não esquece de deixar o like, se inscreva, um grande abraço e avante palestra!